Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem. Aqui no Japão o verão já foi embora, o outono já chegou e é a minha inspiração pra hoje. Eu usei essa paletinha aqui da Sephora, ela tem uns tons lindos e eu usei essas cores um pouco mais quentes pra fazer a maquiagem de hoje. Também usei os pincéis da Costal Essence, que vocês já viram a resenha, então hoje eu tô aqui pra mostrar eles na prática. O tutorial tá bem facinho, não é muito pra ensinar como fazer essa maquiagem, mas pra ver todos esses produtos em prática. Eu espero que vocês gostem, então acompanha aí o passo a passo. Eu começo aplicando a sombra dourada em todo o centro da pálpebra. Com o pincel de esfumar eu vou pegar o iluminador e aplicar abaixo da sombra cilha. Com o pincel pra detalhes eu pego a tonidade mais clara e aplico no canto interno. Com o pincel pra esfumar eu vou pegar esse tom mais quente e começo aplicando no meu canto externo e subindo pro côncavo. Com o pincel limpo de esfumar, agora eu vou esfumar toda essa borda do meu côncavo pra não ficar nada marcado. E com o pincel pra detalhes eu vou pegar essa mesma sombra mais alaranjada e fazer uma aplicação mais marcada no côncavo pra dar mais destaque. Vou usar a caneta delineadora da Kate pra fazer todo o meu delineado. E de corretivo eu vou usar o Age Rewind da Maybelline na cor Light. Com o pincel chanfrado eu vou pegar a sombra verde musgo também da paleta e vou fazer a aplicação em todos os meus cílios inferiores. Eu vou usar essa máscara da Maybelline que vocês encontram também lá na Makeup Essence. Faço a aplicação nos cílios superiores e inferiores, a aplicação dos meus cílios postiços e mais uma camada também da máscara pra dar mais volume. Nos lábios eu vou usar esse batom da Mua, da cor Halcyon. Depois de aplicado eu vou deixar ele secar e vou fazer a aplicação de bronzer. Vou usar esse da Hoola, da Benefit e com o meu pincel favorito. Depois do batom seco eu vou usar esse gloss da Candy Doll e vou fazer a aplicação em todo o lábio com batidinhas. E finalizo a maquiagem com o iluminador. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo não esqueça de avaliá-lo positivamente e deixar sua sugestão e comentário aqui embaixo. Também não se esqueça que a lista de produtos usados e também fotos do resultado final vão estar lá no blog Nosso Espaço JP.com E no próximo vídeo eu vou tirar toda essa maquiagem usando esses lenços aqui da The Face Shop. Então se você quer conhecer um pouquinho mais desses lenços, fiquem ligados aqui no canal E se você é novo por aqui também, não se esqueça de se inscrever pra receber atualizações dos vídeos novos E no próximo vídeo vai ter resenha desse lenço. Então a gente se vê na semana que vem. Um beijo e tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho